A CIDADE NO BRASIL Desta vida nova que todos buscamos Desta paz que um dia alcançaremos O amor é o amor, a vida é o amor O verdadeiro amor é vida O homem e a mulher se amando, gerando vida Para viver tudo em comum, para criar uma família nova Para ajudar no crescimento da sociedade E na construção do reino É o sacramento do matrimônio É a mulher e o homem que se unem para sempre Num compromisso de amor em Cristo No meio da criação inteira Deus resolveu colocar o ser humano, homem e mulher Feito a sua imagem e semelhança E os fez um para o outro, em companhia de amor Recebemos Inácio, Maria, seus pais, padrinhos E toda a comunidade aqui presente da qual vocês fazem parte Para juntos então realizarmos aquilo que vocês dois pediram O sacramento do matrimônio Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Crescei na caridade, como Cristo vos amou e se entregou por nós Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Ninguém odeia a sua própria carne Porém alimenta e a carinha, como Cristo a igreja Porque somos membros do seu corpo Grande mistério este, mas eu digo com respeito a Cristo e a igreja Palavra do Senhor Graças a Deus Vocês realizam este sacramento não para vocês mesmos Mas para a comunidade, o serviço à comunidade E vocês irão construindo a vida de vocês sempre a dois Na família, na igreja e na sociedade Eu, Maria, te recebo Inácio como meu marido para sempre Eu, Inácio, te recebo Maria como minha esposa para vivermos sempre unidos Eu prometo ser fiel Na saúde e na doença Na alegria e na tristeza No trabalho Na vizinhança Na luta do povo Na juventude e na velhice e até na vida eterna Te amando e te respeitando por todos os dias da minha vida Que bonita, né? Se fosse bonito sempre Mas tem tanto matrimônio à toa Tanto amor quebrado Tanta vida morta Tantos noivos que usam Este sacramento Só para se exibirem Para cumprir uma etiqueta social E faz da igreja Um circo Onde o padre É o palhaço E faz da igreja E faz da igreja Neste sacramento do matrimônio, o ministro não sou eu. São vocês, Mary e William. Repita, eu, William, te recebo, Mary, por minha legítima esposa. Por favor, vocês precisam repetir, eu vou dizendo, eu, William, eu, William, te... Dá licença, padre. Recebe, William, essa aliança, em sinal do meu amor e da minha felicidade. Mary, Mary, fidelidade, fidelidade, por favor. Que contradição. Tanta promessa quebrada. Tanto casal desunido. Tanta falta de fé. Tanto amor que se vai por água abaixo. Que amor? Amor. Um jogo de origem italiana é também... O Rio viu, finalmente, o espetáculo que é o primeiro... Eu quero saber, 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 eu quero saber. Maria, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Inácio, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. O que Deus uniu, vocês nunca separem. Vem, me fala tu de liberdade Desta igualdade que todos queremos Desta vida nova que todos buscamos Desta paz que um dia alcançaremos Vem, me fala tu de toda vida Desta amizade mais querida Desta ansiedade de amar de novo Desta tua vida doada ao povo Vem, me fala tu de esperança Deste novo ser criança Desta paz sem ser bonança Desta luta pra vencer Vem, me fala de você A Bíblia repete inúmeras vezes a imagem do matrimônio Para nos falar do amor de Deus à humanidade Neste sacramento Os próprios noivos são os ministros Eles se comunicam um ao outro A graça do amor em Cristo É muito significativo Quando é um casal de marido e mulher Quem faz de testemunha qualificada Do sacramento do matrimônio Eles preparam os noivos Nas respectivas comunidades E com o testemunho de sua fé Lhes passam também a própria experiência Maria, esposa de José Em quem Deus fez uma grande aliança conosco Seja a mãe dessa nova família Uma companheira no dia a dia Uma luz e uma ternura na caminhada Felicidades Pelo amor de Deus Pelo amor dos bons amores Dos homens e das mulheres Assumam esse compromisso de verdade Sejam testemunhas De uma fidelidade sincera Não destruam o lar Não destruam o lar Não destruam o lar Abram suas vidas Participem da comunidade Seja um amor Para todos Não destruam o lar 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 Não destruam o lar